Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu, Marcos, professor de História Tô fazendo esse vídeo aqui pra contar a história de um dos caras mais demoníacos Perversos e maldosos que nem se arrependeu na hora do seu julgamento Eu tô falando de Klaus Barbie, oficial ali da ISS Que foi muito cruel, muito carrasco Bicho, a história do cara é o opinante Então por isso, acompanha até o final, se inscreva no canal, ative o sininho Pra você saber mais sobre curiosidades que você não aprende na escola Fala sobre nazismo e outras coisas Klaus Barbie foi um oficial da ISS, um oficial nazista Então ele fez o holocausto E os alemães invadiram a França Invadiram a França, tem aquela foto do Hitler Que ele tira lá em Paris Então a França tem um movimento A França de subordinação do Pétain lá da França Que estava ao lado dos nazistas Tinha uma parte da França que estava ao lado dos aliados Do Charles de Gaulle E havia um lado que estava ao lado dos nazistas Então teve essa invasão Então Hitler pensava que tinha que ter alguém pra cuidar do holocausto ali Alguém bem covarde, diga-se de passagem A escolhida foi o Klaus Barbie Que é o cara da ISS Ele matou pessoas, matou líder da resistência francesa Na França Então ele foi um cara perigoso E ele foi responsável, cara Por matar quatro mil pessoas E deportar sete mil e quinhentas Pra campos de concentração Então uma história aqui que é pavorosa, cara Pavorosa E ele foi uma vez numa escola Num lugar chamado Ize E ele sim Ele deportou as crianças para campos de concentração, cara Isso mesmo Campos de concentração Um milhão de crianças morreram No holocausto Você vê o nível da barbaridade Aí a gente sabe muito bem, né Os nazistas perderam a segunda guerra mundial E ele foge Ele foge, cara Protegido pelos americanos Porque ele vai pra América do Sul Como vários nazistas foram, né Como o Mengele O Eichmann Foi pra Bolívia Achou lá que tava lá tranquilão Aí Eu vou explicar por quê Aí ele foi protegido pelo governo da Bolívia E nesse tempo todo Da presença dele na Bolívia Teve a presencinha de um cara Chamado Che Guevara E o Che Guevara estava lá E dizem que o Klaus Barbie ajudou a encontrar O Che Guevara O Che Guevara também não foi flor que se cheira E tava lá naquela região Um casal O chamado Sérgio E Berth Klaasfeld Que tem a história deles Da Story Channel Que fala sobre a perseguição Dos nazistas Que eles fizeram Pra encontrar Pra levar pro julgamento E eles encontram Eles estavam com o nome de Klaus Altman Ele tava com o nome de Klaus Altman Ele pega esse cara Só que Ele conseguiu proteção Do governo da Bolívia E esse governo da Bolívia Ele um dia Ele cai E ele consegue Fazer uma extradição Da Bolívia Do Klaus Barbie Da Bolívia Para a França Onde ele foi julgado Pelos seus crimes Ele foi condenado A prisão perpétua Foi o dia de maior tensão Em Lyon O nazista Klaus Barbie Veio a última sessão Do seu julgamento Num carro da polícia Do lado de fora do tribunal Grupos de ativistas judeus Estudantes Religiosos E o público Esperaram o dia inteiro Pelo veredito O advogado de defesa Jacques Vergès Questionou a legalidade Da vinda de Barbie Para a França O caçador de nazistas Serge Klasfeld Responsável pela localização De Barbie na Bolívia E que faz parte da acusação Não quis ouvir a defesa Porque disse ele Não é masoquista Depois da defesa Quem falou Foi o próprio Klaus Barbie Ele se dirigiu ao juiz Em bom francês E disse que tinha lutado Contra a resistência Que respeitava a resistência Que era uma guerra E que a guerra acabou A intervenção De Klaus Barbie Provocou ainda Maiores reações Do lado de fora do tribunal E depois Ele morreu De câncer Tá Então Essa é mais ou menos A história Desse nazista Monstruoso Perverso Que é o Klaus Barbie Tá ok Então gente Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu joinha É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau